Olá, boa noite. Como pode ver, estamos aqui em Nova York, em Las Vegas. Ali é o hotel. New York, New York. Muito louco lá. Aqui é o MGM. O maior hotel dos Estados Unidos. São quase seis mil quartos. Aqui é o Guizão. Aqui sou eu, tá ligado? Sério, João. Então, a gente tá indo agora pra balada. A gente conseguiu oito VIPs, tá ligado? Todos os dias vai ter VIP. Tá muito louco aqui. A gente daqui a pouco vai entrar na melhor rua, que chama Strip aqui, que é muito louco. É muito bom. Eu vou passar no vermelho. Dá uma olhada, dá uma olhada. Olha isso aqui. Eu tô passando no vermelho, irmão. O cara me deu luz alta. Então, passei no vermelho. Olha o Guizão lá esperando, tá ligado? Que nem um imbecil. Tô brincando. O Guizão, meu, ele é mais responsável que eu. A gente acabou vivendo um pouco. Aí a gente, meu, tá indo agora pra balada. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma única dúvida que a gente vai treinar essa noite com um final feliz, tá ligado? É happy end. Então, agora eu vou finalizar esse vídeo. Meu, falando pra vocês que daqui a pouco eu vou fazer um outro e vou dar uma explicação. Como foi bom hoje a noite em Las Vegas, a primeira que a gente tá saindo. Porque ontem a gente ficou só procurando hotel barato. Então é isso, Guizão. Dá um oi pra câmera, por favor. O que é, mano? O que é, mano? Ele tá achando que é americano, mas ele não é americano. Meu, eu sou o Chris, mano. Então daqui a pouco eu falo lá a finalização, gente. Um abraço pra todo mundo no Brasil. E, meu, que viva MGM e Las Vegas Night. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.